Boa tarde pessoal, o doutor Levi que está falando, médico veterinário, a gente coordena o projeto de resgate de animais silvestres aqui no Piracidão da região e estou aqui para falar do Paulinho, acho que vocês conhecem o Paulinho, quem não conhece está aqui o Paulinho, o Paulinho é um bebê no Saguim que foi entregue para a Polícia Ambiental e hoje está sobre os nossos cuidados para recuperá-lo. Então eu vim aqui trazer a informação para vocês que ele está muito bem de saúde, graças a Deus, recebendo um cuidado intensivo da nossa equipe e hoje estou aqui para informar vocês que agora vai começar um processo muito complicado e um processo que é o nosso objetivo quando a gente trata de um animal silvestre desse que está saudável é fazer com que esse animal volte para casa, fazer com que esse animal volte para a natureza. Então entrando em contato com vários órgãos ambientais para que a gente consiga fazer com que o Paulinho volte para casa, em alguns locais não é a ocorrência dele, então ele teria que ficar em cativeiro para o resto da vida é um bichinho inocente que ia ter que ficar em cativeiro para o resto da vida por um erro do ser humano então o nosso objetivo é fazer com que o Paulinho volte para casa então nós estamos empenhados em conseguir um local apropriado que receba o Paulinho dentro da região de ocorrência dele para que termine o restabelecimento dele na saúde, o conhecimento dele e para que ele se adapte e possa ser solto na natureza esse é o nosso grande objetivo e nós estamos empenhados nisso e a gente vai trazendo essas informações para vocês o que eu quero deixar claro para vocês é, nunca tenham um animal silvestre em casa gente, por favor, certo? o pleno século XXI não é compatível a mentalidade de um ser humano de querer ter um animal silvestre em casa o animal silvestre tem que viver na natureza, tem que viver no habitat dele não existe uma domesticação saudável para um animal silvestre não existe isso, então por favor, vocês vão acompanhar aqui o trabalho que dá para a gente conseguir devolver um carinha desse para onde ele vive para a vida dele, para a natureza, para a região onde ele vive então assim, o que acontece? esse é o lado que as pessoas não conhecem do trabalho que precisa ser feito onde várias instituições ambientais, zoológicos não podem receber um primato ou porque está lotado de animais, ou porque um centro de reabilitação um centro que recebe esses animais, ou porque está lotado ou um zoológico não pode colocar um primato ali dentro pelo risco sanitário de um animal de fora vir doente contaminar todos aqueles animais que servem no zoológico e trazer uma doença para todos eles então a gente tem um risco sanitário, a gente tem a superlotação a gente tem uma espécie que ela está num local que não é o de ocorrência dela então ele tem que ser levado para esse local é muito complicado, é muito mais complicado é um macaquinho mas o que acontece com o Paulinho hoje acontece com centenas de milhares de animais no Brasil então assim, por favor não criem, não tenham e denunciem se alguém se tenta vender um animal silvestre por favor porque essa aqui agora é o resultado que a gente tem certo? da insanidade do ser humano de pegar um macaquinho ou outro animal silvestre em casa por favor gente, tá? vocês vão acompanhar daqui para frente a nossa missão é devolver o Paulinho para a natureza a nossa missão é Paulinho voltando para casa tá? então nós vamos trazer essas informações para vocês e quem estiver assistindo esse vídeo e tiver contato com biólogos com veterinários com pessoas de cras de centro de reabilitação de animais silvestres de setas do nordeste da região de ocorrência dessa espécie fale com a gente ligue com a gente meu telefone é 19 9 99 10 21 51 para que a gente tenha uma solução para o Paulinho certo? para que o Paulinho volte para a casa dele é isso que a gente quer grande abraço a todos fiquem com Deus e muito obrigado a todas aquelas pessoas que ajudaram a gente cuidar do Paulinho até agora agora a nossa missão é outra é fazer o Paulinho voltar para casa obrigado fiquem com Deus